Por trás de um acidente fatal, um crime de estereonato para enganar seguradoras. Toda a trama criminosa foi desvendada pela polícia civil do município de Manoel Urbano, no interior do estado. O golpe começou a ser planejado em janeiro do ano passado, quando Francisco Emerson da Silva Cruz, de 26 anos, fez cinco seguros de vida. Pouco tempo depois, ele simulou a própria morte. Ao visitar o município de Manoel Urbano, o acusado diz que iria tirar fotos na ponte sobre o rio Purus. Mas durante uma selfie, teria despencado e desapareceu nas águas do manancial. O irmão do acusado acionou o corpo de bombeiros militar. Buscas foram realizadas por mergulhadores ao longo do rio Purus. Mas o corpo nunca foi encontrado, apesar do baixo volume de águas na época. O caso teve grande repercussão e foi destaque em vários sites locais. Meses depois, Francisco Emerson teve uma certidão de óbito emitida por decisão judicial. Com o documento falso, os valores dos cinco seguros de vida foram sacados. Até então, a polícia não tinha conhecimento que ele havia feito cinco seguros de vida. Uma das seguradoras nos procurou para que, após a investigação, após essa investigação, eles pagariam o seguro. Foi aí que a polícia desconfiou da situação. A pessoa faz cinco seguros de vida e aí começou as investigações. Mas, o que o suspeito não imaginava é que estava sendo investigado, mesmo com atestado de óbito. A suspeita da polícia foi comprovada. Francisco Emerson estava vivo. Ele foi preso na manhã do último sábado no município de Boca do Acre, no Amazonas. A polícia estava investigando, rastreando, por meio dos documentos onde ele apresentou. Ele apresentou em alguns setores públicos, PRF, por exemplo, ele parou na Blitz. E isso tudo após a morte dele, né? E redes sociais, ele postava foto em redes sociais também. O acusado vai responder pelos crimes de falsidade ideológica, esterionato e crime contra a administração da justiça, ao induzir o juiz ao erro. As demais pessoas ainda não temos provas, mas a polícia continuou a investigação.